Música Centro de Treinamento de Montenegro, Seminação Artificial de Bovinos, dias 22 a 25 de outubro. Gestão de Agroindústrias, 23 a 25 de outubro. Manejo de Equinos, 29 e 30 de outubro. Informações pelos telefones 51-3632-1261 e 99862-6687 ou através do e-mail. Música E a gente continua com a família Munhoz em Barra do Ribeiro para aprender a fazer uma sopa com o aipim que é produzido por eles. Música O aipim descascado, cortado e embalado na agroindústria, ele veio aqui para a mesa, né? E nós vamos mostrar a diferença do amarelo para o branco na presença da dona Gladys, que também é uma das donas da agroindústria, e da nossa colega Nadir, que é extensionista aqui de Barra do Ribeiro. Nadir, e como é que fica essa questão da avaliação, né? Dessa escolha dessas variedades para ofertar para o consumidor? Então, além da avaliação de campo, né? Conforme já foi mostrado, a gente tem também a avaliação de como essas raízes vão se comportar na panela, que é isso que importa, né? É sabor, é a maciez, vai ser cremoso. Então, depois de muita avaliação de testes de cozimento aqui na cozinha da Gladys, né? A gente chegou a essas duas variedades, então, que temos aqui. Essa com a polpa amarela, que é um alimento mais rico, né? Além de ser mais bonito nutricionalmente do que o aipim branco. Então, a ONU declara o aipim como alimento do século XXI, né? Pelo poder nutritivo que tem esse alimento, e pela importância dele na história, que já era um alimento consumido pelos nossos, pela civilização que aqui antes, pelos povos que aqui antes moravam, né? E que depois passa os colonos também a produzir. Então, ele tem esse poder nutritivo bastante grande. É riquíssimo em cálcio, né? Em vitaminas, vitamina C, vitaminas do complexo B, possui carboidrato. Nós temos a questão de não... Um alimento sem o glúten, né? Onde os celíacos podem consumir com tranquilidade. Enfim, um alimento completo, digamos assim, e produzido na pequena propriedade, produzido pela agricultura familiar. E a dona Gladys vai preparar pra nós uma sopa de aipim, né? Dona Gladys. Isso. E ela já deixou aqui cozidinho um quilo de aipim, mas também essa é uma ótima receita pra sobra, né, dona Gladys? Isso, pra aproveitar a sobra que sobrou do aipim. Para fazer essa receita, você vai precisar dos seguintes ingredientes. 1 quilo de aipim cozido em 2 litros de água. 2 cebolas médias picadas. 3 dentes de alho picado. 150 gramas de bacon. 450 gramas de linguiça calabresa. Pimenta do reino. Tempero verde e sal a gosto. Em primeiro lugar, o bacon, né? Agora a gente dá uma refogadinha, né, pra dourar um pouquinho o bacon, né? É o quê? Uns 3 minutinhos, se o fogo é bom, né? Um instantinho agora já dá pra colocar a cebola. O alho. A pimentinha do reino. Agora vamos colocar a linguiçinha. Só um pouco. Agora eu coloco uma gotinha d'água. E vou começar a bater o aipim. Bater pra colocar na sopa. Com a própria água, né, que foi cozido o aipim, que vai 2 litros de água pra cozinhar ele. Aí a gente bate. Pode ser quente, né? Ó, fica bem cremoso. Fica muito lindo, ó. Agora eu vou provar, porque a linguiçinha tem sal e mais o bacon, né? Então, ver se tem que colocar mais um pouco de sal ou tá bom assim. Tem que colocar um pouquinho de sal. Eu uso o sal do malaya, que ele é bem melhor do que o outro. Deu a sopa, tá pronta. Agora vamos colocar o temperinho verde. Tá pronta a sopa. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.ematerrs E se quiser mandar um recado pra gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!